Música Olha rapaz, eu vou dizer uma coisa Quando toca um sominho desse, o sominho do palhão Não tem culpa, eu amoro ficar parado Já chamo logo, com a morena pra dançar E agora não tem hora pra acabar Vem! Esse sominho, você vai dançar Pode chamegar, até clarear Até clarear, até clarear Esse é o solinho do baileiro Esse solinho, você vai dançar Pode chamegar, até clarear Até clarear Até clarear Esse é o solinho do baileiro Agora deixa só no toque, meu filho Só no solinho Música Música